Ótica Comercial Sarandi, a-a-a-a-apresenta Baile do Havaí de Sarandi, sábado dia 29 de dezembro A beira das piscinas do Sarandi Esporte Clube Com a Super Banda Show Santa Mônica Pela primeira vez na região Baile do Havaí do Esporte Clube de Sarandi Dia 29 de dezembro Você não pode perder Gente bonita, super decoração, frutas e animação da Mega Banda Show Santa Mônica Imperdível Ingressos antecipados em Sarandi Na Ótica Comercial Reserva de Mesas na Secretaria do Clube Rony 3035-2606 Baile do Havaí do Sarandi Esporte Clube Venha, você é nosso convidado